O meu nome é Dani Cabroni, sou designer, diretor de arte, daqui mesmo de Recife, e diretamente de lá estou aqui na Casa Caras Verão para poder mostrar um pouco do meu trabalho. A xilogravura é a marca da identidade do Nordeste do Brasil. Ela retrata o imaginário da cultura popular do nosso estado, e aqui nesse trabalho eu fiz uma mistura de grafite com xilogravura de cordel para fazer um super mural instagramável para a galera tirar suas selfies.